Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo trazendo para você uma dica preciosa de segurança para você que não aguenta mais andar inseguro com seu Xiaomi na rua e quer de uma vez por todas deixar seus aplicativos, principalmente de bancos, totalmente blindados contra hackers ou assaltantes. Se liga aí que é logo após a vinheta. Fala pessoal, dando continuidade ao vídeo, eu vim trazer para vocês uma dica preciosa para você que fica inseguro de andar com o seu celular e muitas vezes tem dois aparelhos por conta de bancos, você tem aquele receio que algum milhante te assalte na rua, enfim, faça o saque do teu dinheiro e eu como você também tenho aqui o aplicativo do Nubank e tem outros bancos aqui e eu vou te dar essa dica preciosa para você se sentir um pouco mais seguro. Em primeiro lugar, o que você vai fazer é ir no aplicativo de segurança, que é o antivírus, o limpeza profunda, que é direto do próprio sistema da Xiaomi. Está aqui em segurança, vamos clicar aqui, vamos fazer bem na manhinha aí para você não se atrapalhar na hora de mexer no aplicativo, olha só. Aqui é que ele está pedindo uma limpeza de sistema, depois a gente faz essa limpeza, otimizar a velocidade, vamos fazer o máximo para o vídeo ficar bem compacto para você resolver o teu problema o mais rápido possível. E olha só, nós temos logo aqui, ocultar apps. Clicou aqui, nós vamos deixar ocultos os principais apps que você não quer que fique aí à mostra, inclusive lá nas outras pastas mais profundas ele também vai desaparecer, pessoal. Então já vai se acostumando com a ideia que realmente vai ficar totalmente oculto. Então nós temos aqui, vamos de cara fazer isso aqui com o Nubank, que é o aplicativo de banco, mas você pode fazer e muito mais aplicativos, principalmente para você, que assim como eu, tem aplicativos de guardar senha no aparelho. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. Essa dica aí é top. E nós vamos voltar aqui e vamos ver onde é que está o Nubank. Olha só, como vocês viram, ele já saiu aqui da pasta de finanças e vamos dar um rolê aqui, vamos ver se eu consigo achar ele aqui. Digamos que eu sou um ladrão, peguei o aparelho, olha só, cadê ele? Olha o Netshoes, tem aqui no Invest e olha só, pessoal, o Nubank acabou de sumir. Como, Charles, eu faço agora, eu quero sacar dinheiro no meu banco? Você sumiu com o meu banco, é extremamente simples. Pessoal, se liga nessa dica, olha só, movimento de pinça e está aqui no Nubank de volta. Vamos aqui voltar para vocês verem como é que funciona, olha só, movimento de pinça e está aqui ocultado notificações. Isso aqui é bem legal também. Caso você aí receba um depósito ou alguma coisa parecida e nesse momento você está sendo assaltado, não vai vir nenhuma notificação. Isso aqui é bem legal, porque senão o cara vai, enfim, quem te assaltou vai baixar a barra, vai ver que tem notificação no Nubank, vai falar, peraí, tem coisa errada aqui. Você está ou não aí com o banco aí, eu vou te pegar. Bloqueio de apps, você pode clicar aqui também e você pode colocar a tua digital, pessoal. Isso aqui é muito legal, porque nesse caso aqui, nem se ele souber do movimento de pinça aqui, ele vai conseguir desbloquear, porque ele não logicamente vai ter a tua digital. E para voltar, esse sistema aqui é extremamente simples, eu vou gravar um outro vídeo explicando para vocês, mas se eu fosse você, deixaria assim direto, porque é bem mais prático. E olha só, clicou aqui, é bem rapidinho, você não perde tempo, seu celular totalmente seguro. Se gostou da dica, deixa um like. Se tiver alguma dúvida, escreve nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Fala de que lugar você está digitando aí no Brasil. Fica com Deus, obrigado pela sua audiência, beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!